Vamos mandar uma carta aqui para os meus pais. Ou para o padre Benjamin. Cultiva o mirtilo, vamos mandar perguntar. Vou perguntar para todo mundo sobre o mirtilo. Bom dia, bora vender. O que é isso? Açúcar de tâmara. Bora comprar. Isso aqui eu não quero comprar não. Bora vender. Vende o pack. Vende o pack. Isso aqui, mano. Isso aqui eu vou vender. Olha só. Milha é bem bom também de vender, né mano? Isso aqui não vale a pena. Isso aqui eu vou deixar para eu comer. Açúcar de tâmara. Um ingrediente valioso para as sobremesas. As fontes de açúcar são muito raras no mundo coberto pelo miasma. Ok. Por enquanto é isso. Não chegou cartinha nova. Deixa eu organizar meu IV. No meu caldeirão eu vou fazer mais... Isso aqui. O que é que precisa para fazer isso aqui? Milho e prata. Acabem que tem milho aqui. Feitiço de ondulação. É bom para fazer feitiço, né? Esses... O dinheiro. Porque a prata que a gente compra é a mesma do dinheiro. Bora cuidar das plantas. Primeiro lugar de tudo. Pronto. Chegou urubu. Não é urubu, né? É corvo. Bora fazer esse chá aqui. Olha, tem receita nova. Caramelo. Preciso de açúcar de tâmara. É comprando as paradinhas que a gente vai conseguindo desbloquear. Agora que eu peguei esse... Peguei esse esquema, mano. Felizmente. Mas antes tarde do que nunca, né? Mano, todo mundo fala bem do Mirtilo. Mas por que que... Aparentemente ele é o culpado pela morte da minha tia? Não sei. Tá. Vá até a academia e dê uma conferida perto na luz distante. Onde é a academia? Opa. Talvez eu precise do... Feitiço lá de ondulação. Já tem, ó. Cinco que eu botei para fazer. Tem uma conferida de perto na luz distante. Ué, mas a luz é distante ou é de perto? Onde é a luz? Queria voltar para buscar aquele orbe. Trenzinho ali. Trenzinho da caridade. Isso aqui que eu quero comer, ó. Quero pegar isso aqui. E... Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Corre. Ah, eu não sei que luz que é que abriu aqui. Mas... Depois a gente volta. Eu só quero voltar para casa com esse trem aqui, que eu peguei. Ai, passei. Droga. Tô passando, tô passando, tô passando. Não morre, não morre, não morre, não morre. Pelo amor de Cristo. Vem aqui. Maçã. Tem outro negócio desse, olha só que maravilha. É... Onde eu vou agora? Tô perdida. Tá, pra cá não tem caminho. A gente acabou de vir por aqui. E descobrimos que aqui não é o caminho correto. Pela pior das... Das formas, não é o caminho correto ali. Só que agora eu vou voltar para casa e... Tentar me curar, né mano? Fazer mais poçãozinha daquela... É um talo. Toda vez que eu entro aqui, tem coisa diferente nesse esbarro. Será que eu tô roubando de alguém que mora aqui dentro? Miasma. Mais 50 segundos. Por que que você não entra no miasma, ô... Mimi? Tá, agora a gente tem isso. Material de fabricação. Pode ser utilizado para aumentar espaços de feitiço. Como é que eu uso? Não sei. Don't have idea. Esse espitolo aqui eu acho que vai ser útil em algum dia da nossa vida. Eu devia estar fazendo coisas com essas coisas, né? Não, mas isso aqui eu tinha que fazer uma entrega também pra alguém, né? Eu tenho uma missão disso. Mas só que eu acho que eu não tenho... Ai. O restante das coisas. Ah, olha aqui. Seu pai pergunta se você poderia recuperar alguns velhos itens de Tilda e enviá-los pra casa. Alguns deles devem estar perto da sua velha fazenda, mas é possível que esteja espalhados por todo o vale. Cobertor. Banjo. E o caderno de desenhos. Mas eu só tenho o cobertor. Queijo não temos. Já manteiga de maçã, cidra de maçã, molho de maçã não temos também. Agulho de tâmara também não temos. Supa de cacto também não temos. Mesas de encantamento, composteiro e moinho também não temos. Suco de cacto não temos. Não temos nada disso. Ó, envi 15 punhados de metal e 10 bolas de algodão. Isso aqui dá pra fazer, ó. Bora pinar esse. Quanto de metal? 15 punhados de metal. Opa. Tá aqui. 5, 10, 15. Quantas bolas? 10 bolas de algodão. 5, 10. Já bora deixar aqui o pacote. Cadê? Ajudas para os solaristas. Esse aqui, ó. Mais. É bom a gente dar uma olhada nas missõezinhas que tem, né? Porque às vezes esquece. Bora dormir um pouco. Queria entrar na minha casinha, mano. Tá, o pacote já se vai. Bom dia, Braum. O que é isso? Mesa de barril. 200, cara. Por que 200? São muito caras essas coisas, cara. Cara. Por que é tão caro? Comprar essa receita também. Mesa de barril. Uma mesa que resiste às forças da natureza e ao vento forte do Pico do Oeste. Consigo vender pra ele de volta? Ah, mas é bem mais barato, né, também. É bem mais barato também, né, cara? Isso aqui é o ruim. Eu comprei por 200 e vendi por 100. Aí não tem graça. Muito farm no joguinho, né, galera? Coisa que a gente gosta. Ah, vamos tentar fazer mais aquela outra poção de debilidade lá. Ó, infusão da proficiência. Aumenta permanentemente seus espaços de feiti... Isso que eu preciso. Bulbo de miasma, lavanda e catalisador arcano. Já temos catalisador arcano. Arcano? Cadê? Catalisador arcano. O bulbo de miasma tá aqui. E o que que era mesmo? Lavanda? Isso vai me ajudar muito. Não, não é aqui, não é aqui. Vamos fabricar. Ihá! Caraca, dois minutos. Vixe. Esse daqui. O coração de jardim está conectado ao coração da jardineira. Consumido irá aumentar o crescimento passivo das plantas da sua fazenda. Bulbo de miasma, repolho e lavanda. Temos tudo também. Só que precisa... É... Precisa esperar o tempo passar, né? Mas vamos fazer isso aqui que vai me ajudar pra caramba também. Aí seria interessante mais um caldeirão também. Aí dá pra fazer também a poção de ondulação e... Caldeirão básico. Madeira, aglomerado de metal e lavanda. Lavanda temos. Só falta pegar madeira. E o aglomerado de metal, né? Cinco, quatro, três, dois, um... Mais. Entendi. Não cabe. Mas agora caibiu. Bora... Construir aqui. Do lado do outro. Fizemos um jutsu. Construímos o caldeirão. Tônico dedo verde. Bora fabricar aqui também. Um minuto. Um minuto. Ah, peraí. Isso é pro memoramento de máscara. Ah, eu vou precisar de mais uma apenas de morcego selvagem. Tem aquele lá, né? O que é isso? Agora aplicado corretamente, pode remover os efeitos adversos da canalização excessiva. Ah, não. Mas isso aqui a gente nem canaliza excessivamente. Bora tomar esse negócio agora, gente. Ah, o humano só pode processar naturalmente um feitiço de cada vez. E são necessários aprimoramentos. Se ele quiser alternar rapidamente. Talvez agora seja o momento da gente conseguir colocar dois trem. Mas eu já tinha tomado um desse. Aumenta permanentemente seus espaços de feitiço. E o feitiço é esse daqui. Certo? Talvez eu só tenha pegado a receita. Ok. Então dá pra deixar um aqui e outro aqui. A gente pode alternar entre um e outro. Era isso que eu queria. Putz, como era isso que eu queria, cara. Mas eu só posso fazer um, né? Quantos feitiços de sombra eu tenho? Ó. Queria fazer mais. Como é que faz? Tomate, prata e repolho cozido. Faltam os tomatos. Tomatos, prata e repolho cozido. E agora a gente tem o bagulho do dedo verde aqui. Essa é a ondulação, milho e prata. Tônico dedo verde. O coração de um jardim está conectado ao coração da jardineira. Isso é literalmente verdade para jardineiras que também são bruxas. A gente turma isso aqui também. Tomei, será? Tomei? Tomara. Eu tenha tomado. Eu mandei carta pra alguém hoje? Não me lembro. Eu cuidei das minhas plantas hoje? Nem me lembro. Cuidei. Eu já mandei carta hoje? Não sei se eu já perguntei isso. Não, não mandei carta pra ninguém, não. Diretora da escola... Dá pra voltar? Dá. Vamos mandar... Vamos mandar... Carta pra Dona Júlia Camões. Vai, vamos perguntar sobre academia. Mandar um pouco de carta pras pessoas, pra saber um pouco mais das histórias, né? Por que eu tô com madeira no bolso? Ah, porque eu acabei de voltar lá do negócio, né? De colher madeira. Negócio de colher madeira. Fazer esse chá de bétalo aqui. Quer dizer, cerveja. Ah, deixa eu dar uma erva de gatária aqui pra esse bicho, pra ver se ele fica feliz. Cadê? É isso aqui? Flor de gatária. Ah, é? Era pra você sentir alguma coisa? Será que eu posso fazer carinho nele? Gente, primeira vez que eu faço isso em todo jogo. Será que eu tô fazendo carinho nele? A orelha. Ah, fiquei com fome. Oh, romonou, romonou. Bonitinho. Deixa eu comer aqui uns repolho. Não cabe mais nada no meu inventário. Passaraio. Tchan, você sempre teve muita curiosidade. Eu me lembro do dia em que você começou a escola. Falava o dobro do necessário. Parecia eu na vida real. Infelizmente, não tenho muitas respostas sobre a academia. O conselho sempre acreditou que seus membros estavam mexendo com forças que não deveriam. Se ao menos tivessem encontrado uma maneira de trabalharem juntos, o volume de conhecimentos combinado seria imenso. Próxima pena. Ok, tá bom. Espere por uma resposta do padre Benjamin. É? Tá. Tô esperando, hein? O que é isso aqui? Mesmo negócio. Papizeras. Vou dormir. Enquanto eu espero a resposta do padre Benjamin. Abrahones. Abrahones. Fazendeira. Os estoques de milho de roxinha precisam ser abastecidos. O conselho pagará o dobro nos próximos sete. É graças ao seu trabalho que roxinha continua o melhor vilarejo acima das nuvens. Ah, como é que manda o pacote? Não sei, gente, mas eu ganhei um pacote. Padre Benjamin. Saudações solares, Tchan. Que o sol projete seus raios sobre você e seu jardim. Nosso campo da adoração nunca esteve tão iluminado. Precisarmos novamente de algo? Bem, fico contente em poder contar com você. Com um agradecimento, a congregação reuniu as instruções para você criar seu próprio pingente solarista. Que o sol te abençoe, Tchan. Receita de chapéu, receita de chapéu de palha velha. Mas e o meu pingente solarista? Bom dia. Que isso? Torta de maçã, queria comprar. Molho de maçã, queria comprar. Comprei. Manteiga de maçã. Vamos vender umas paradas aqui. Eu já não tenho lugar pra mais nada. Vende isso. Vende. Vende, o que mais? Fiz milho cozido. Queria fazer mais salsa. Pera, organizar e inventar. Não vai caber assim nunca, né? Assim nunca vai caber. Molho de maçã, maçãs amassadas com açúcar. A consistência pode parecer patinha de bebê, mas o gosto é maravilhoso. Ah, temos uma nova receita. Não, 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 Abram, peraí. Deixa eu guardar essas paradas. E eu vou tentar comprar essa torta de não sei das quantas. É. Tomara que não dê 11 horas logo. Ah, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Toma madeira. Toma ferro. Colocar umas coisas pra cozinhar lá embaixo. Nove da manhã, nove da manhã. Dá tempo, dá tempo. Bora já fazer essa manteiga de maçã. Ah não, mas a manteiga de maçã eu já fazia antes, né? E aí, queridones? Bom dia. Ah, foi isso daqui, ó. Molho de maçã. Vou te vender isso. O que mais que eu ia vender pra ele? Talvez esses repolhos. Pessoal, dá pra comprar? Isso aqui agora? Compro. Maravilha. Isso aqui? Manteiga de maçã. Ah, uma sobremesa assada, folhada, doce e mole no meio. Tem cheiro de canela e amor. Legal. Ah, deixa eu enviar uma carta. Ah, padre Benjamin. Cultivo. Perguntar a ele sobre o cultivo. Cerveja. Negócio aqui. Pratos assados, bebidas, pratos cozidos. Era pra ter receita aqui já do negócio, não era? De maçã. Mais conhecido como... Esqueci o nome. E o Abraão já foi embora. Não! Tem dia que você demora tanto pra ir embora, cara. Por que você foi embora cedo hoje? Eu vou lá no... Riasma de novo. Aproveitando que eu tô com os dois espaços agora de... Magia. De verdade, né? Eu pensei que eu estava, mas eu não estava. Pode é que o... É além das ruínas da academia. A magia da sombra, ela só dura 4 minutos. Devia ter colocado... Lá na cara do gol, né? Agora já foi também. Aí aqui a gente vai usar o outro negocinho. Tem algum molho de salsa? E de... Mas isso aqui me dá mana. Ah, isso aqui também me dá. Deixa eu usar esses daqui. Ah, agora eu vou precisar comer um negócio lá que me dá bastante vida. É... Come. Aí daqui pra cá... Eu não sei o que é além... Das ruínas. Pra ver o que que tem na luz. Nem sei onde é essa luz. O que é a luz? O foda é que eu não consigo ver nenhuma luz, gente. Não vejo nenhuma luz. Será que é pra cá que eu tenho que vir? Ah! 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 Por que o além das ruínas... É aqui. Será que é pra lá? O foda... É que na direção que eu vou... Não tem nada. Eu não sei de mais nada, galera. Eu tinha pego do miasma nada? Ah, não. Tinha pego esse bulbo aqui, né? É foda. Peguei o enxofre também, pode crer. Mas eu não lembro de ter visto nenhum outro lugar pra gente explodir. Até amanhã! Até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí